E aí galera, tudo bom com vocês? Espero que sim, aqui é o Fordzão McCartney, começando mais uma Play de Valor pra vocês. Então rapaziada, vamos pegar aquela casualvinha pra poder dar uma treinada, porque eu joguei uma primeira de manhã e tal, mas não sei se eu tô bom ou não. Mas pera aí rapaziada, que eu tenho que botar uma paradinha no aparelho, porque o negócio do aparelho saiu e tá cortando minha boca. Pera aí rapidão. Pera aí rapidão. Voltei rapaziada, calma aí, deixa eu ver como é que abre isso aqui. Mano, como é que é isso aqui mano? Isso aqui ó rapaziada, aquela massinha pra botar no dente, tá ligado? Quando o seu dedo está não tá disponível. Aí pra segurar, pra parar de cortar, você tem que colocar a massinha. É isso aí rapaziada, bora que bora, dá liquidade e é isso. Porque senão fica cortando minha boca. Olhei errado. Partida encontrada. Se você já tá gostando do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, que vai ter vídeo todos os dias de valores. Valeu rapaziada. Nossa, vou trocar. Caraca, eu colhei o negócio errado. Colei erradão. Vamos ver aqui o Joy Fenix. Olha, eu nem falo nada. Mano do céu, 3 a 0 a massinha. Bom, então você. Pronto, agora foi. Uma casualzinha pra dar aquela treinada de leve, papo e esquece. Vamos ver, rapaziada. Vamos ver, rapaziada. Eu tô ciente que aqui tá meio escuro e tal, mas como eu já falei anteriormente nos outros vídeos, eu já comprei o ringue lá, só poder melhorar aqui. Mas como os correus tá em greve, eu só tô aguardando chegar, rapaziada. Por enquanto eu tô gravando. Nesse encontro eu não chego a ringue lá. Meu propósito é meu dom. Não tenha medo de aceitar. Ah não, mano. Vocês querem valer o quê? Ben, você vai querer smoke aí na entrada? Vou, 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 vou. Bobinho já foi. Caraca, travou, rapaziada. Foi mal, foi mal. Tem uma travadinha aqui de leve. Tem uma travadinha aqui, rapaziada. Tem rampanha, tem rampanha. Opa. Tem sal, tem sal. Subindo. Morreu. Gastar um inimigo. Ih, tava a chutar. Boa, lindo, lindo, lindo. Tão bom que eu vou te matar e pegar essa faquinha depois. Tá tranquilo. É o quê? Tão bom que eu vou roubar essa faquinha tua depois. Tua. Boa, mano. Ah, acharam que tinha uma chance. Eu vou bem, eu vou bem, eu vou bem. Essa galera quando é rica, meu Deus. Ah, mano, eu queria um novo pacote. É bonitinho mesmo, mano. Eu pedi a Wanda, eu achei maneiro. Puxa, então, ué. Vermelho com preto, branco com amarelo. Aham, dá pra mudar direito. E o rosa com... O rosa com azul ficou maneiro pra caramba. Tem. Wanda tem, Wanda tem. Lá vai. Vou ficar meio, vou ficar meio. Apesar de que tá todo mundo aí, mas eu vou ficar meio. Tem esgoto, tem esgoto. Resta um ínimo. Que lindo, mano. Nem sobrou, mano. Nem sobrou. Cara, que travou tudo, mano. Cai minha internet agora. Entendi. Puxa, eu matei um, rapaziada. O bagulho tá doido. Letícia levou três. Smoke agora, smoke agora, Wins. Aqui na... Aqui, pô, acho que eu vou começar. Mano, eu vou de gosto. Partiu! Ah, vai ficar sem ninguém, mano? Eu vou. Entra lá. Tem B. Tudo B, tudo B, tudo B. Ok. Opa! Tem Celta. Tem Celta. Tá ali. Cuidado. Não tá minha... Ah, tomei Cel, mano. Cel. Tô recorregando. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Paraqueta. Cheio de dinheiro, filho. Eu confio, eu confio. Joga essa bolinha aí, Lívia. Resta um 30 segundos. O homem já virou. Eles vão forçar aqui. É. Alguém quer help? Direto pro necroteto. Pode ter, eu quero. Caraca, adivê. Cheio de skin, filho. Cê é louco. Tô adorando. Não para, não. Pede aí, mano. Monta a sua. Ah, vale então. Ufa. Eu vou pro A, velho. Esse moco faz mal. É, esse pai vai ser. Da Rina nem tanto, mas deles, do resto sim. Estão fatiçando. Não se mete comigo. Fumaça ativa. Estimulante aqui. Cuidado aqui. Bora lá, time! Sim, desiste. Viu o inimigo. Viu o inimigo. Recarregando. Tudo no mercado, tudo no mercado. Olhando no céu. Resta um inimigo. Tô indo. Ih, o Frank se bugou. Me curando. Caraca, eu tô muito... Resta um 30 segundos. Recarregando. Só para tejar a Spike. Ele se caído, né? Arma aqui. Preciso de equipamento. Obrigado. Vou pegar essa arma com a ajuda mesmo. Vai ter nada. Vai ter nada. Valeu, valeu, valeu. Vou ficar cravado lá aqui, mano. Sobe. Rapaziada, então pode acontecer de estar um barulhinho. Porque tá muito calor aqui, mano. Tô com o ar condicionado e ligado e o ventilador também. Ai, tu brocou. Eu vi o inimigo. Viu o inimigo. Na moral, você morreu. Eu vi o inimigo. Tô dando pra ver. Tem cura, tem cura, tem cura, tem cura. Tem cura, tem cura. Viu o inimigo. Perdeu a cabeça. Perdeu. Vicião. Vigiando aqui. Lá vai, Carca. Resta um inimigo. Terroba em frente. Alguém gosta de rodar de alto. Ele tá redial. Ele é, velho. Ah, tu quer pegar? Não, 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 não. Pode pegar, pode pegar. Valeu, mano. Ele morreu. Vai lá, espalha. Valeu, Lívio. Obrigado pela cura. Ai, tu brocou. Eu vou te pegar, maluco. Pé de novo. Ué. Eita. Vitória dos defensores. Hum. Hum. Música. Eita.